Muito boa noite, queridos telespectadores, terça-feira de Heavy Metal, Power Metal com a Celestial Flames, daqui a pouquinho aqui no Radar, ainda hoje o segundo episódio da série Luiz Wagner Guitarreiro, entrevista com Gabriel Tweed, sobre o Poa Music Express, que vai trazer representantes de diversas plataformas de música online para Porto Alegre, mas a gente começa falando sobre Vestibular da URGS 2016, eu estou aqui com o professor Aloysio Leon, lá do Certo Vestibulares, professor de Biologia e também o professor Nilton Colombo de História do Brasil. Quem quer começar? Os mais velhos. Os mais velhos, dá certo. Professor Aloysio, fala no microfone para a gente poder te ouvir. Então, professor, qual o perfil da prova de Biologia da URGS? O que está se esperando para esse ano de 2016? Alguma surpresa? É muito difícil você, por exemplo, estabelecer critérios para o que vai cair na prova da URGS. O que se pode eventualmente realizar é uma performance das provas anteriores e os diversos assuntos abordados na prova. Eu diria, por exemplo, que a citologia sempre cai em todas as questões, em todas as provas da URGS, numa incidência praticamente de 4 a 5 questões. Então, daria para dizer também que a genética, que antigamente tinha 4 a 5, hoje tem uma abordagem apenas de 2 a 3 questões. Lembro que, neste ano, o vestibular da URGS abordou polialiria, epistasia e aneoploidias. Quer dizer, 3 assuntos genéticos, quando na realidade se tinham 2 questões. A prova aí não é previsível em termos genéricos. Quer dizer, eu não posso dizer vai cair isto, vai cair aquilo. Mas, fundamentalmente, citologia, a parte de ecologia e evolução são abordados, tanto quanto os outros assuntos inerentes à biologia. Perfeito. E na prova de história do Brasil, professor, o que dá para se esperar, assim? A gente tem bastante a questão do Brasil-República, que engloba basicamente o século XX. Isso é certo, né? Isso é certo. Sempre vem uma questão sobre a Primeira República, uma ou duas questões. Sempre vem algumas sobre a Era Vargas, sobre os períodos dos governos populistas e sobre ditadura militar. Então, são questões que sempre aparecem. E, assim, destacando, por exemplo, na Primeira República, a URGS gosta bastante de caracterizar ela, trazer uma questão, por exemplo, perguntando quais são as características políticas da Primeira República. E uma delas, por exemplo, é a descentralização que ocorria. O governo da União tinha pouca força frente aos estados, frente às federações. O poder dos coronéis, na questão do campo, tendo, obrigando, ou nem sempre precisando obrigar o eleitor a votar em quem eles queriam. E as oligarquias locais, que são os grupos de poder, que têm o poder nos partidos republicanos estaduais. Então, a Primeira República é caracterizada politicamente dessa maneira. Decentralização política, tendo nos grupos de poder, que são as oligarquias, a força frente à União, que tinha pouco poder, tinha que negociar com as federações. Sim, e a história atual do Brasil pode cair alguma coisa? A história atual, a URGS não costuma trazer muitas questões. Uma que apareceu recentemente foi sobre a Comissão Nacional da Verdade, só que ela trata sobre o período da ditadura militar. Então, ela remete a um período ali da década de 60, 70, 80. Então, atualidades em Brasil a gente normalmente não tem aparecido. É mais até a ditadura militar ali. Legal. Muito obrigado, professor Aloysio. De Biologia, mais alguma dica de última hora, sim, professor? É, rapidamente, de que as questões de ecologia, principalmente elas, têm uma incidência de mais ou menos quatro questões. Portanto, é bom dar uma chegadinha, uma olhadinha geral nesse conteúdo. Evolução, duas questões. E o restante da Biologia sempre é abordado com uma ou duas questões no genérico. Legal. Newton, último toque, rapidinho. Na parte ali de ditadura militar, dá uma olhada nos atos institucionais, que a URGS gosta também de cobrar bastante o AI-1, AI-2, AI-3, AI-4, AI-5, o que eles representam, que é, na verdade, o endurecimento e a repressão do período ditatorial. Legal, a gente vai continuar nessa empreitada do vestibular da URGS 2016, sempre com o pessoal da Certos Vestibulares, trazendo aqui para vocês aí de casa uma calma também, uma certeza das coisas que dá para estudar e que vai cair no vestibular. Obrigado, professores, mais uma vez. E chegou a hora de música com a Celestial Flames, banda que investe no heavy metal e no power metal sinfônico. Bora de som, galera! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?